Alguém se machucou aí? Tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo bem aí? Preparar a putar? Vamos correr! É assim, é assim, é assim! Eu venho saindo minha rã, vem agora, vem hoje Todo mundo tá parado pra fazer uma companhia Eu na rua te amo e também saí da montanha É assim, é assim, vai lá! Eu pensei que amei você E sei que tem te amado, mas Nós foi da cidade do gelo Tô molina, são dois dias da Bahia E a de meu dia, o tal da lua vai ao céu Eu não esqueço um beijo seu Tá todo mundo preparado pra correr? Preparar, apontar, vamos correr! É assim, vai! Quem sabe canta comigo aí! Vai te cantar comigo aí! Eu venho saindo minha rã, vem agora, vem agir Todo mundo preparado pra fazer uma companhia E a rua te amo e também saí da Bahia E a rua te amo e também saí da Bahia Eu pensei que amei você E seguirei te amando mais Uma fantasia de você Eu não esqueço um beijo seu Tem alguém aí? Tem alguém cansado aí? Tem! Tem alguém cansado aí? Tem! Joga o dedo pra frente aí! Preparar! Apontar! Vamos correr! Vambora! 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 Obrigado.